No dia 15 de outubro de 2020, um youtuber chamado Adam Butcher postou um vídeo em seu canal intitulado como O que Aconteceu com Crow 64? Talvez alguns de vocês já saibam exatamente do que se trata esse misterioso game perdido no Nintendo 64, mas caso você não saiba, basicamente se trata disso, de um jogo perdido no Nintendo 64, na qual ele conseguiu colocar as mãos no cartucho. E adivinha só, eu também achei no Mercado Livre, num anúncio de 3 anos atrás. Brincadeiras à parte, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês aí que desde que esse jogo misterioso pegou a internet de surpresa, eu não vi absolutamente nada a respeito dele. Pois é, eu estou há praticamente 3 anos aí sem ver nada sobre isso, porque eu estava me preparando para ter a minha experiência em primeira mão aqui junto com vocês. E agora, chegou o momento. Isso porque eu consegui colocar as minhas mãos numa versão jogável desse misterioso jogo aí, também conhecido como Catastrofe Crow 64, tá? E agora, pela primeira vez, eu estou prestes a conferir junto com vocês, membros aqui do canal, inclusive eu devo agradecer desde já por você ter se tornado um membro, eu espero muito que esteja valendo a pena aí, eu já trouxe bastante vídeo diferenciado, e eu tenho muito mais pra trazer pra vocês, inclusive esse aqui. E eu devo avisar que vocês já estão recebendo um pequeno spoiler, porque eu estou trabalhando num vídeo muito mais completo a respeito deste game, aqui um vídeo mais bem trabalhado, mais editado, porém, contudo, entretanto, essa é a minha primeira vez jogando para ter as minhas experiências, e obviamente também pra poder ter mais propriedade pra falar mais a respeito do game, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto... ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, galera, logo de cara já somos recebidos aí pela tela da Opus Interactive, que é a empresa responsável pelo game. Essa eu imagino que seja a abertura dele, né? Que abertura bonitinha, cara! Ok, Catastrophe Crow, senhoras e senhores. Tela principal do game aqui, tá? De fato, parece muito com a abertura de um jogo da época do 64, né? Vou dar totais créditos a isso aqui, porque tá fenomenal, extremamente bem feito, tá? Um jogo lançado entre 98 e 99 pela empresa, licenciado pela Nintendo. Vamos começar aqui, tá, galera? Eu vou estar jogando no teclado, porque essa versão jogável, infelizmente, não tem compatibilidade com o controle. Eu testei, tá? Então, vamos começar. Tá? Ele não foi pra casa por dias. Talvez ele irá falar com você. Ok. É... Possivelmente, galera... Nossa, o Crow, ele tá quase machucado, tadinho. Deve ser por isso que ele não consegue voar. Tá, ok. Minha primeira experiência com o game aqui... Oh! Meu Deus, dá pra você dar um triple jump igual o Mario mesmo, velho. Foi o instinto apertar o pulo três vezes, mano. Ok, os gráficos estão extremamente fidedignos a um jogo de 64. Temos uma... Ok, ele se pendura. E ele buga também. Olha que bonitinho, velho. Tá claramente uma versão incompleta, assim, bem... Digamos, simplificada do que deveria ser o game final, né? Então, vamos subir aqui na torrezinha, pá. Vamos dar uma explorada a mais. Ok, absolutamente nada. Tem alguma coisa pra trás? Não. Bom, os bosques verdes, obviamente, estão remetendo muito ao próprio Mario 64, né? Até um montezinho de flor você consegue entrar, assim como no game mesmo, né? Então, isso aqui claramente é uma cópia, né? Como já foi falado pelo próprio Adam no vídeo dele, tá? Eu sei que, basicamente, a história por trás desse game se trata do desenvolvedor principal dessa empresa, que, no caso, é o pai de uma filha e alguma coisa aconteceu com ele que ele acabou desaparecendo no meio do mar. É basicamente isso que eu sei. Agora, a respeito da gameplay, dos segredos que a gameplay traz, eu não faço a menor ideia, Então, tô explorando isso aqui às cegas junto com vocês pela primeira vez, né? Tá, dá pra... Tá, eu aperto o Ctrl, ele dá uma agachada. Se você aperta o Shift, ele trava a câmera atrás do Crow aqui, assim como no Mario 64 também. O que o Alt faz? Tá, o Z não faz nada, X... Eu acho que são esses os comandos, galera. Não parece que eu consigo fazer nada além disso, tá? Vamos entrar, então, no prédio do trabalho, né? No caso dessa espécie de escritório. Perdido no meio do mato. Tá, ok. Acabou passando um corvo correndo. Definitivamente, a galera tá bem ocupada aqui, né? E parece que é um corvo bem mais alto que eu, né? Um quadro aqui do prédio de trabalho. Não dá pra entrar no quadro? Ó, louco! Você consegue dar um all jump, véio? Ó! Dá pra você dar um pulo pra trás também, igual o Mario 64, mas eu não sei como é que eu consigo fazer isso. Tá, eu ainda não sei como eu consigo fazer isso, mas enfim. Tá. Tem alguma coisa embaixo da mesa aqui? Como é que trava a câmera mesmo? Não, não quero que você abaixe, quero que você... Tá, isso aqui vai ajudar bastante a gente a explorar. Vamos pra cá primeiro? Tudo bem que o outro corvo foi na outra direção, mas enfim. Tá, tem alguns quadros aqui na parede a respeito de pesquisas, estatísticas, né? Tem um telefone aqui. Dá pra interagir com ele? Eu vou aumentar um pouco mais o volume aqui. Eu tô só ouvindo sons de muitos telefones tocando e pessoas digitando no teclado. Claramente um ambiente de trabalho bem saudável. Dá pra ver que essa empresa realmente é muito viva, né? Tem o que pra cá? Tem uns cabinetes aqui. Tá, tem coisa aqui em cima. Eu vou sair explorando tudo que eu achar, véi. Tudo que eu achar, porque... Eu me lembro de ter jogado aquele Shipwreck de 64, que também é um puta jogo que inclusive tá sendo refeito, né? O jogo vai receber uma nova versão aí que vai ser lançada na Steam logo menos. Eu vou trazer pra vocês com certeza. E aquele jogo tinha muitos mistérios, assim, obscuros pra você achar no... Meu Deus. Tá, ok. Então essa espécie de... O computador vai crescendo conforme a gente chegar perto. Meio convidativo, pra dizer o mínimo. Tem até uma Ozypad da Optus aqui. Tá, eu acho que eu tenho que entrar, né? Vamos entrar, então. Não tem muita escolha, né? Meu Deus. Tá, isso aqui foi meio alto, meio repentinante. Ô, louco. Tá, tamo no... Nossa, tem um barquinho no meio do nada ali, cara. Ih, eu me matei. Morri! Caceta, eu voltei tudo. Eu voltei tudo, velho. Eu me matei de graça. Eu vi o barquinho voando ali. Eu fiquei meio impressionado, velho. Com a capacidade voadora do barco, velho. Ok, vou ter que voltar pro trabalho, né? Fazer o quê? Tudo bem, eu vou tentar não morrer dessa vez. E se eu seguir esse corvo? Será que eu consigo? O corvo só sumiu, tá ligado? Ele só desapareceu. Bom, ok. Vamos entrar novamente nisso aqui. Pera. Ok, consegui dar um... Dar um mortalzinho carpado ali. E essas moedas? Ai, que bonitinho, velho. Até a baixa qualidade ali do bagulho é extremamente fidedigna com algum jogo no 64. Mas aquele barco tá muito suspeito, cara. Tipo, só tem um barco ali no meio do nada, né? Com certeza tem a ver com o fato do pai da... Da garota ter... Ai, meu Deus. Não! Você precisa aprender a pular, galera. Tá, eu vou pegar as manhas do pulo. Se eu ficar só macetando a barra de espaço, ele vai dar o triplo pulo sempre, né? Então, beleza. Só pra ter certeza que eu não vou fazer cagada. Vai, corre, corre, corre. Corre, não perde o corvo. Não perde o corvo, velho. Ai, e se eu jogar segurando o shift também, a câmera fica sempre travada nas costas do corvo, né? Isso é interessante também, achei bacana. Achei legal, achei legal. Vamos lá, filho. Vamos pegar essas moeditas. Agora eu vou ter que correr aqui e fazer um pulo histórico. Beleza. Perfeito, ok. Pelo menos uma vez eu consegui passar, né? Tem vários blocos de brinquedo. Eu tô me sentindo meio que no Toy Story aqui. E várias moedas espalhadas aleatoriamente no mapa, né? Eu vou sair tentando pegar todas, né? Mas dá pra ver aqui pelos blocos que parece que tá escrito Crow, assim. Tem as letras de Crow 64, assim, né? É, todos os blocos tem alguma letra que referente a Crow 64. E assim, esse montezinho aqui aleatório, velho. Tem muita coisa pra explorar aqui. Um urso de pelúcia gigante. É uma ambientação bem infantil, assim, né? No caso, parece um playground pra criança mesmo, velho. Cheio de bloquinho, bem coloridão e tals, né? Tem alguns bugs de textura, mas nada que acho que atrapalhe a experiência em si, né? E tem umas peças de xadrez ali também, né? Não sei se xadrez é uma parada muito adequada pra criança, porque exige um pouco de capacidade de pensamento. Vocês sabem que criança não sabe pensar, né, gente? Eu já fui criança, eu sei como é que... Eu só jogava damas. Damas eu gostava de jogar. Xadrez eu não tinha muita capacidade de aprender. Eu demorei uns bons anos pra aprender a jogar, velho. Tá, o que que temos aqui em cima? Tá, temos... Bom, a gente tem um caminho pra subir, né? Então, vamos lá. Eu vou ir segurando o shift porque fica mais fácil de explorar e ver os arredores, né? Talvez nem tanto assim quando eu começo a fazer merda. O bom é que o Crow se segura, mesmo com a... Com a asa machucada. Tá, beleza. Vou dar uns triple jump pra pular aqui. Tá, não tem absolutamente nada aqui. Nada. Nada, nada, nada. Eu subi aqui de... De otário mesmo, assim, tá ligado? Porque eu sou trouxa mesmo, provavelmente. Vamos pegar as outras... Nossa, eu dei um pulo aleatório ali do nada. Tá, peraí. Vamos pegar o resto das moedas. Tem umas moedas muito fáceis aqui que eu não sei por que eu não peguei. Eita, peste. Meu Deus. Tá, o cavalo... O cavalo se moveu. Bom, eu consigo... Não, todas as peças estão se movendo, na verdade. Será que é uma analogia para que somos peças de um jogo maior que está acontecendo sem que saibamos? Não sei. Só joguei uma frase bonita aqui pra que vocês se... Eita, peraí. Tem uma escada que leva a algum lugar aqui. E parece que dá pra subir com all jump aqui. Nossa senhora, eu vou morrer. Eu não morri? Nossa, eu jura... Ih, eu tô dentro do bloco, velho. Que isso? Que... Esse jogo é bem difícil, cara. Esse jogo é bem difícil. Eu preciso aprender a dar all jump, cara. Eu não tô fazendo... Vocês vão ter toda a minha primeira experiência, filho. Eu não tô nem aí. Vocês vão ter toda a minha experiência aqui, velho. Morrendo, desmorrendo, vai ser uma beleza, velho. Esse jogo, ele tá funcionando de uma forma meio porca. Não é um bungee kazooie, um conqueror bad for day da vida, né? Mas assim... Nossa, eu atravessei o cenário, vocês viram? Ficou transparente por os momentos, velho. Vamos lá, dá um super pulo. Aê. Deixa eu focar em pegar as moeditas, porque... Eu não fiz isso e eu acabei mamando muito forte ali, né? Então vamos focar nisso agora pra... Pra eu não me lascar tanto. Onde que tava aquela parte da escada? Acho que é aqui atrás, né? Ali atrás, beleza. Deixa eu pegar... Pera aí. Cara, eu não sei como eu tô conseguindo fazer esse duplo pulo aqui, tipo... Esse duplo pulo não, né? Esse super pulo. Pelo menos o Crow, ele é bem acrobático. Talvez seja porque o nome dele é Crow. E ele é... Acrobático. Tem que dar uma piada? Pelo cadalho, cara. Eu sou muito engraçado. Eu sou muito humor, cara. Eu sou muito humor. Cara, eu tô muito feliz de estar jogando isso pela primeira vez. Papo reto mesmo, cara. Eu demorei tantos anos pra fazer isso. E produzi um vídeo mais bem feito, assim, do Crow 64, né? Vocês membros estão tendo a oportunidade de ver a minha primeira experiência aqui, né? Em primeira mão. Eu consigo entrar no rabo do urso. Fofo. É... Mas, cara, eu tô muito intrigado pra saber aonde que vai isso aqui, tá ligado? Tá, pera aí. Eu consigo... Não, acho que aqui em cima não vale muito a pena subir, né? Mas eu tinha visto mais umas moedas aqui espalhadas. Preciso focar 200% em pegar essas moedinhas, né? Tenho 17 moedas. Será um easter egg? Será uma mensagem subliminar? Tá, tem moeda ali em cima. Então eu preciso subir aqui. De uma forma bem... Cara, eu preciso aprender a dar wall jump. Tá, já sei dar wall jump. Você precisa segurar antes de dar o pulo. Ele vai dar a wall jump bonito. Mano, ali em cima, ó. Cadê? Onde que tava a moeda? Olha ali, velho! É alto pra caceta, mano. Com certeza tem coisa ali, velho. Senão aqueles blocos não estariam tão próximos um do outro. Desgramento, velho. Pula direito. Pula direito, ô crobat do caramba. Beleza. Agora vamos com calma pra pegar essa merda. Tá. Peguei 18. Tem moeda ali em cima? Não, parece que não tem moeda ali em cima, não. Aqui atrás do urso também não parece ter nada. Assim, não tô identificando nada... Nada fora do comum aqui por enquanto, hein, galera. Eu queria poder voar com esse corvo, né? Mas como a asinha tá quebrada, né? Então vamos fazer... Nossa senhora. Ele vai derretendo na parede, viu? É meio complicadinho isso. Eu preciso pegar as manchas e quando eu tô pendurado, o que eu faço? Deixa eu tentar agora. Ó. Se pendura, Crow? Ele não quer se pendurar. Bom, vamos pra aquela escada. Vamos tentar fazer aqueles pulos de novo. Agora que eu já sou profissional do parkour aqui do game, né? Vamos lá. 24. Aqui, ó. Nossa, é tudo errado, cara. É muito complicado. É muito mais complicado do que parece. Acreditem, velho. E se eu olhar pra parede? Acho que vai ficar mais fácil assim, né? É, acho que vai ficar mais fácil eu fazer os pulos assim, ó. Aê. 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 Tá, beleza. Consegui subir. Nossa, o que que é isso? Eu nem tinha visto que tem um teto aqui, irmão. O que que é isso? Tem um monte de peça de xadrez ali. O que é isso? Tá, isso é meio sus, pra dizer o mínimo. Então, tem um corvo aqui trabalhando. Eu não consigo olhar pra cara dele, aparentemente. Ele sempre vira pra... Pra não olhar pra mim, ó. Ah, não. Não. É, quando eu mudo a câmera, ele fica de costa, mano. Que isso, velho? Isso é grosso, né? Olha lá, ó. Ele tá literalmente me ignorando aqui. É, moço, tudo bom? Será que eu tenho que apertar alguma coisa pra interagir com ele? Ah, dá pra pausar o game, ó. Ver totals. Ajuda. Como é que você vê ajuda aqui? Roeu? Roeu o quê? O que que é roeu? Roeu o quê? Quem roeu o quê, mano? Nossa Senhora! Caraca, as letras ficam tudo tortas, mano. Tá, eu tô tentando falar com ele, mas eu não consigo interagir. Se é que tem algum botão pra isso, né? Será que eu dou uma cheiradinha aqui nele, mano? Normalmente os animais, eles se comunicam dessa forma, né? Agora eu que tô ditando, tentando achar os bagulhos. Ah, eu acho que ele só tá aí pra ser otário mesmo, provavelmente, né? Não parece que eu consigo fazer nada aqui além disso. Vou mandar um pouco mais na beirada da superfície aqui, mano. Pra ver se não tem mais alguma coisa que eu tô perdendo aqui. Esquisito, velho. Pior que eu não peguei nenhum tutorial do game nada, velho. Eu sei que no Mario 64 é meio complicado você interagir com as coisas, né? Você tem que estar na posição certinha, senão ele não interage. Talvez seja isso, né? Não sei, eu vou... Vou sair apertando tudo pra tentar falar com ele aqui, ó. O computador tá como, velho? A programação tá milhão aqui, né, filho? Tá, consegui. Apertei o R. Tá, os bichos, eles falam que nem o jogo do Band de Kazooie aqui. H, W, Q, H, T, R, O, E. Que que é isso? Eita peste. Tá. A gente foi teleportado de volta pra cá, mano. Será que não dá pra sair fora do mapa? Tô com medo de morrer e voltar tudo, literalmente tudo de novo, velho. Tá, vamos seguir. Peraí, isso aqui não tinha aqui esse espantalho grotesco. Eu teria visto se tivesse... Eita! Nossa, que susto! Sumiu! E o Corvo, ele voltou pro trabalho. O trabalho tá um pouquinho diferente, pra dizer o mínimo, né? Tá um pouquinho bugado. Deixa eu ver se tem coisa atrás aqui. Não. Tinha uma caixa aqui atrás, não tinha? Uma caixinha aqui? Parece ser uma espécie de ar-condicionado. Não sei, só sumiu, cara. Só sumiu, irmão. Eu tô com muito medo de entrar aqui, mas eu não tenho muita escolha, né? Agora os objetos sumiram. Não tem mais nada aqui. Nada, nada, nada. Não tem cadeira, não tem PC. Como se o lugar já estivesse fora de operação. Tá, temos ainda esse telefone aqui. Não dá pra interagir com ele? Pra interagir, você aperta o E, se eu não me engano. Tá, tem uma casa aqui. Uma casinha solitária, mas não parece ter mais nada. A não ser que, sei lá, você tenha que fazer igual aquele jogo do Coragem com Covarde lá, de PS1, que você tem que atravessar as paredes lá. Esse bagulho é bem bizarrão, velho. Nossa senhora. O olho desse corvo desgraçado aqui, parece que ele tá na droga, filho. Parece que ele cheirou 30 pós de giz largados na calçada. Ai! Susto! Ai, navio! Começa a tocar aquele... Ai, ai, ai. Tá, o telefone... Nossa, e olha o chão como que ele tá bugado aqui, a textura, velho. Eu não consigo mais ir pra terra da imaginação, velho. Tá, bom, aquele telefone está tocando, então vamos atendê-lo. Pelo menos eu consigo dar umas voadas aqui pra... Nossa, quando eu mudei a câmera, até o som ali deu uma destocada aqui, ó. Ó, bizarro, cara. O som é tridimensional aqui, velho. Vamos atender essa merda. E aí, mano, abre. Quem fala? Eu tenho que falar do chão? Ué, o que você quer que eu faça, velho? Como é que eu interajo? Como é que eu atendo essa merda? Eu tô tentando atender, eu não consigo! Atende! Nossa, até o pássaro ficou bravo. Nossa, eu não consigo atender isso aqui. Será que tem alguma coisa pra... Talvez tenha alguma parede aqui pra atravessar, não sei. Não sei, gente, eu sou meio burro. Mas eu juro pra vocês que eu tô tentando interagir. Será que eu consigo entrar nesse quadro aqui? Não, não dá pra fazer igual o Mario 64, não. Mano, eu não consigo fazer nada com esse telefone. Tô tentando atender essa merda, eu não consigo. Será que eu tenho que voltar? Não precisa, eu vou tentar voltar, galera. Vou tentar voltar porque eu não consigo interagir. Ai, caceta, que susto! Puta que pariu. Tá, tem coisa aqui. Ah, tinha coisa aqui mesmo, desgramento. Eita. 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 Aquele barco que a gente viu lá na... Ai, que susto. Nossa. Tá, dá pra ver que eu... Eu... Literalmente caí fora do mapa, velho. Será que essa aqui representa o... 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 O cara que tá fazendo o jogo? Hã? Ih, o maluco foi de procura no Nemo. Ai, eu fui também! Eita, peste! Eu não queria fazer isso! Nossa, foi os dois procurando o Nemo. O jogo junto. O maluco levou até o PC! Santo Cristo. O que é isso? Tá, eu... A gente caiu numa floresta aqui. Parece uma ilha aqui, né? Porque tá no meio do mar. Cara, isso aqui tá me deixando... Tá me deixando um pouquinho em choque. Eu não vou mentir pra vocês, não, velho. E tem umas paredes invisíveis. É, não é jogo de Nintendo 64. Você não tem parede invisível, né, meu fio? Eita, cabreira, velho. Tá, vamos subir pra cá, beleza. Pra lá a gente não dá pra ir. Parece que a floresta é infinita, mas não é não, viu? A floresta definitivamente não é infinita, velho. Ô, mano, a falta de música tá me dando um desconforto. Sempre é assim em jogo, mano. A falta de música sempre me dá o maior desconforto de todos, cara. Meu Deus do céu. Tá. Eu queria muito saber o que é aquele espantalho que apareceu no começo do game. O que ele representa. Tá, consegui subir. Eu dei uma bugada muito forte na parede, mas consegui subir. Deu bom. Tô ouvindo alguma coisa. O que é isso? Meu Deus do céu. Tem alguém chorando na frente de um túmulo, velho. Crow. Ih, é nóis mesmo. Vou apertar o E pra interagir. Quem que é você? É, eu acho que não tem muito lugar pra gente ir. Acho que a gente precisa descer aqui. Nossa, e a câmera travou. Eu não consigo destravar a câmera. Eu realmente não tenho mais pra onde ir. Tá. Ô, meu nobre. Desculpa, sim, ó. Mas assim, eu preciso dar continuidade no game, entendeu? Não joga muita terra, não. Senão eu vou ficar afogado. Me tira daqui 10 minutos. Tchau. Ué? Telefone tá tocando de novo? Ahn... Moça, atende essa merda. Tô vendo o telefone tocando de novo. Será que eu preciso sair fora pra algum lugar? Não, eu tô preso aqui. Opa. Tá. Eu consigo... Tá, eu consegui seguir o som. Eu consegui seguir o som. Porque o som é em 3D. Tá. Ai, caceta! Meu Deus! Cacete! Eu acho que eu fiz bullying com o filho do espantalho, filho. Vem se... Meu Deus. Meu santo Cristo. Meu santo Cristo. Ó a casa! Que a gente viu no quadro. Ah! Eu ia falar que a asinha dele arrumou, mas parece que ele tá mais velho. Ou é um outro corvo, né? Parece que é um outro corvo. Eu entrei em casa. Meu Deus, tem uma... Tem uma falta de uma família real. É a família do criador. É a família do criador do jogo. Eu tô na casa do... Eu tô na casa dele. Nossa, olha o outro quadro, velho. Meu Deus do céu. Será que eu consigo sair? Eu queria explorar mais pra lá, velho. Eu queria muito explorar mais pra lá. Eu consigo interagir com essas partes? Acho que não. Não, eu não consigo mais sair, gente. Eu nem consigo ter chance de ir lá pro prédio de trabalho, mas eu vou tentar fazer isso se eu ainda tiver chance. Tá. Estamos sozinhos aqui. O telefone tá... Tá derrubado. Não dá pra... Não dá pra interagir com o telefone, mas... Definitivamente é a casa que a gente havia visto, que o espantalho tava sentado ali, né? Isso aqui parece representar... Parece não, né? Com certeza representa a família do cabra, né? A família do cabra que sumiu no mar. Provavelmente essa aqui deve ser a mãe. Ou será que é o pai? Não sei também. Pode ser o pai também. Isso tá bem confuso. Será que aquele corvo que era menor representava a filha ou o filho, então? Eu preciso relembrar a história. Eu não vi absolutamente nada antes de fazer esse vídeo pra ter a experiência mais clean possível. Mas assim... Tá. A fase que a gente tava era no quarto do filho. Da filha? Não sei. Eu tô... Tá, agora ele tá indo sozinho. Tá, então é um filho ou uma filha? Pelo desenho ali, né? Olha, tem um urso, tem um barco. Meu Deus! Mano, tem uma coxa de frango na cama, cara. Nossa, será que o moleque tava em estado terminal? E aí começou a encher de água. Ai, caceta! O jogo fechou. Caraca! Tá, eu acho que eu comecei a compreender, mas eu vou precisar reabrir o jogo, porque o jogo só fechou. Eu vou reabrir e eu vou voltar pro ponto que eu tava pra ver se eu não esqueci mais nada aqui nesse game. Só um minutinho. Ok, galera. Voltei pro ponto que eu tava, tá? Eu comecei a refletir um pouco mais a respeito do que esse jogo quer passar e eu acho que eu entendi, mais ou menos, né? Basicamente, o que a gente tá jogando aqui se trata de uma recriação do que aconteceu na vida desse criador. No caso, ele ficou maluco, ele era muito focado em trabalho. No começo do jogo, aparece uma mensagem falando que ele não volta pra casa dias. Talvez ele fale com você, que no caso é o protagonista inicial, né? Que é a criança. Acontece alguma coisa com a criança. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a queda que ele tem na escada lá, que dá todos aqueles bugs de tela. E depois eu acho que ele fica em estado terminal, deve ter, sei lá, quebrado, a espinha, alguma coisa assim. Não sei. Mas o moleque, ele tava na cama em estado terminal e o pai só se jogou no mar, tá? Agora eu vou tentar explorar um pouco mais pra frente aqui pra ver o que que tem, mano. E, ó, eu não consigo nem pular mais praticamente. Claramente eu tô jogando com a mãe aqui, tá? Ou com o pai, pode ser também. Eu não entendi essa parte ainda de fato, né? Mas, tendo em consideração que o pai e o filho aparentemente foram de arrasta pra cima, então eu sei lá. Mas, enfim, vamos tentar entrar no prédio aqui. Tem várias texturas bizarras aqui. E, no caso, a textura daquele espantalho escroto tá em tudo quanto é canto, véi. Será que eu consigo entrar? Não, aparentemente eu não consigo entrar, véi. É, eu não consigo entrar. Essa música tá num loop. Tá, eu tô muito desconfortável aqui dentro, eu quero sair. Peraí, eu entrei? Ah, não, essa aqui é a saída. Peraí. Nossa, eu tô muito confuso, véi. Eu nem sei onde eu tô mais. Eu quebrei o game. Nossa, parece que tem uma mesa aqui, alguma coisa. Sei lá, véi. Tá, calma. Calma que eu me perdi aqui. Tá, eu consegui sair. Então parece que não tem nada pra lá. Eu consigo pisar nesses cantos aqui. Ó, a véia nem consegue pular, mano. O corvo nem consegue pular, mano. Tem alguma coisa pra cá agora? Não, não parece ter nada mais que você possa fazer a não ser voltar pra casa, né? Isso aí a gente já viu o que acontece. Cara. Olha, eu esperava que isso aqui de fato fosse ser uma experiência perturbadora, assim, mas... Eu tô muito surpreso com o jeito que esse jogo passou a história por trás dele, véi. Mano. Bizarro. Eu vou ter muita coisa pra estudar pra fazer o vídeo que eu falei pra vocês que é fazer no canal, véi. Tá de parabéns, mano. Eu tô... Bem desconfortável. Ok, galera. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco sem palavras. Eu não sei muito bem o que falar, não sei o que eu falei pra vocês, tá? Eu vou precisar analisar um pouco mais a fundo a respeito da história por trás da empresa e tudo mais. Do que aconteceu com o criador pra ele ter ficado desaparecido. Da família dele, né? O que aconteceu com os filhos ou com a esposa e tudo mais. Mas isso eu vou me aprofundar melhor no vídeo que eu vou trazer pra vocês aqui. Novamente, vocês membros aí. Já tem um spoiler de um vídeo grande que vai ter aqui no canal explicando bem detalhadamente a respeito do bizarro e misterioso Chrome A4, tá bom? Isso aqui é só um resquício do que vocês vão ter daqui pra frente, tá bom? Então, desde já, já vou agradecer a todos vocês membros que estão passando na tela neste exato momento. Muito obrigado de coração por terem se tornado membros do canal. Eu espero que esse conteúdo esteja sendo do deleite de vocês, que vocês estejam curtindo e tudo mais. Tô trazendo muita coisa de ARG, pá, umas paradas de vídeos que eu vou trazer mais em detalhes futuramente. E esse é mais um deles, tá bom? Então, gente, um beijo pra vocês. Deixem um like aqui, galera. E com isso, me despeço por aqui. Um beijo, valeu, falo até mais a nós e... Tchau!